Meu nome é João Henrique Leandro e você está no canal BOXESUJO No boxe sujo a gente também tem enjoelhada, tá? A gente tem a enjoelhada tirada do Mai Tai Eu também treinei Mai Tai, sou formado de Mai Tai E por isso entrou dentro do boxe sujo, tá? Quem quiser saber mais da minha história vai no site Enxie esporte, faz defesa Aí você vai poder saber um pouquinho mais sobre mim A ideia é a seguinte, ó Tô aqui em uma situação onde um cara de repente Ele chega do máximo e gruda, me gruda, né? Pega aqui e eu abro minhas mãos para me defender Subo o meu joelho e levo a joelhada Subo o joelho e levo a joelhada Ou pode ser no agarrão, tá? O cara entra para me derrubar no agarrão, tá? Eu uso minha mão como base de defesa, né? Para ele não chegar perto e tomo joelhada Agarrão para ele não chegar perto e tomo joelhada, tá? Assim eu posso me defender e usar também outras variantes do boxe sujo O boxe sujo ele é amplo, ele é fora da caixinha Ele não tem regra, não tem ética A ideia é que ele é um boxe sujo mesmo Se precisava jogar a areia no olho do cara Se precisava jogar o que estiver na minha mão Para poder chegar onde eu quero, beleza? Em casa, todo dia, inteiro O boxe sujo